Olha, Mari Verdão, agora a gente vai para o centro de Três Lagunas, porque hoje é feriadão, mas, mas, eu acho que amanhã o comércio volta contigo para funcionar, para impulsionar as vendas. É isso, meu querido Emerson William, bom dia para você, bom feriado! Olá, Fernando, bom dia, bom dia Mari, bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelo TVC agora, neste feriado de Natal, dia 25 de dezembro. Desejo também um Feliz Natal a todos que estão nos acompanhando, a todas as famílias que estão nos acompanhando aqui pelo canal 13.1 TVCHD. Bom, hoje, como você pode perceber aqui, a minha volta, o centro, a movimentação está zero. Só tem carros que estão passeando por aqui, acredito que estejam indo para algum restaurante ou para alguma casa de familiares para o churrasco do dia de hoje. O comércio hoje vai estar fechado, neste dia 25, não vai ter nenhum comércio aberto aqui na região central da cidade, mas amanhã, dia 26 de dezembro, ele reabre a partir do meio-dia. Então, só depois aí, no horário de almoço, que o comércio aqui no centro vai reabrir. E a partir do dia 27, de quarta até sexta-feira, dia 29, ele vai ficar na sua movimentação normal. Vai abrir no horário comercial das oito da manhã até às seis da tarde, já que o período de horário especial em alusão ao Natal já se encerrou já há duas semanas. No sábado, dia 30, o comércio vai abrir de oito da manhã até às duas da tarde. No dia 31, ele vai permanecer fechado, mas alguns podem abrir aí dependendo do acordo entre patrões e funcionários. No dia 1º de janeiro de 2024, o comércio estará fechado. E aí, também, no dia 2 de janeiro, ele vai reabrir a partir do meio-dia até às seis horas da tarde. Bom, hoje também, a feira central, né, para quem estava pretendendo fazer as comprinhas aí de legumes ou até de carnes também para as festividades de hoje e de amanhã, a feira central vai estar fechada. Então, infelizmente, na feira central você não vai encontrar os produtos aí para o seu almoço ou para a sua janta do dia de hoje. Ela vai ficar fechada durante o dia todo, vai reabrir apenas na quarta-feira, dia 27, à noite. Dia 29, na sexta-feira, a feira também vai abrir, mas apenas a praça de alimentação e vai contar com um show aí musical de bandas regionais aqui do município. No dia 30 de dezembro, a feira vai abrir no horário normal, né, de seis da manhã até às duas da tarde. Toda a feira vai estar funcionando nesse dia, praça de alimentação e comércio também, né, da feira. Depois disso, só no ano que vem, pra você aproveitar aí os produtos da feira central. A programação normal da feira, ela vai voltar no dia 3 de janeiro. Então, depois do dia 30 de dezembro, né, que é o último dia do ano em que a feira central vai ficar aberta de seis da manhã às duas da tarde, apenas na quarta-feira e dia 3 de dezembro, à noite, a feira central vai reabrir, ou 3 de janeiro, desculpa, 3 de janeiro de 2024, a feira vai reabrir aí novamente com toda a sua, né, todo o seu comércio e a praça de alimentação também. Eu volto com vocês aos estúdios, Fernando e Mário.